Quer lembra? Vou mostrar aqui para vocês o canavial dos meninos que trabalham lá embaixo Da cana lá Mostrei lá, a gente mostra Olha o canavial dele Isso aqui Estou orando de muda dentro para lá Olha Vocês estão vendo aí a paisagem bonita? A cana dele como é que está bonita Mas ainda estou cansado, viu? Subindo para acolá, mostra aí Chega que está branco para lá Está isso, menina de baixo Eu vou com o menino Aí, isso E eu vou deixar aqui O meu agradecimento aí, o dono da fazenda Né? O nome dele é Laécio Ele não está aqui, está ali embaixo Agradecer a ele Agradecer o pai dele, os irmãos dele Os que estão todo mundo ali mais nós, né? A recepção ali foi muito bem gratificante E é isso aí, vai ficar o meu... Como é que se diz? Chama ele lá para ir para casa também Comer a galinha de capoeira mais nós Se Deus quiser, quer ir lá Para andar comendo comendo um pouco mais nós É isso aí, agradecer a cada um deles aí Fica com Deus Um abraço, tamo junto Aí galera, ó Isso aqui ó Branco É o nuvoeiro Ei, ouça para mim, ó Olha Isso aqui é para eles plantarem a cana Ó Olha o processo aí, mano Olha aí, ó Ei, fala a verdade Eles trabalham, viu Eles trabalham muito mesmo Ó Cuida Olha isso aí, galera Toma aqui mais eles Olha Aqui Ó, para vocês verem aí, ó Cara, é bom demais isso aqui Muito lindo E aí, está gostando? Só filé, mano Hã? Rapaz, galera Vocês não imaginam o que tem aqui na frente Olha Agora isso aqui É névoe, ó Vocês estão imaginando assim? Branco? Neve demais, ó Isso aqui é cana, ó Como é que a cana está? E aí, baby E aí? Rapaz de gato Os caras aqui são humildes demais, né? É doido Os caras aqui não tem, não Tem que caçar ainda, galera Os caras aqui humildados sempre Chegamos aqui para ajudar Comprar as coisas Mas o homem foi lá Fiz nem um real Pegou lá Comprou mesmo de coisa e trouxe Chegou foi com churrasco Foi Com o preto Nós nem sabíamos que ia ter churrasco Nem nada Ah, porra Estou cansado Mostrar mais para vocês Ei Estou cansado Eu vou virar aqui para vocês verem Ó Olha o barro aí nos pés de nós O que foi? Ó Barro do caramba, mano Tu é doido Barro que é bom, viu? Vai para vocês verem agora É isso aí, galera Mostrei ali para vocês Né? O plantinho Mostrei de novo O gatinho deles aqui Ele tem gato também um pouco Agora, galera O que eu estou achando bom aqui É a simplicidade deles E outro Vocês já viram água mineral Água mineral mesmo Que você pode comprar Para beber Eles aqui não vendem não Porque aqui é nas terras deles Eles usam água para trabalhar Por isso que eles têm Esse recurso todo Hoje na vida deles E eles também não precisam Dar água não Porque Ó, é 24 horas assim Que eles dizem, entendeu? Está com 20 dias que está desse jeito Mostra aqui a água cristalina Essa água aqui eu digo a você Olha aí, ó Azulzinha Azulzinha para vocês verem aí, ó Vocês estão vendo aí, ó Bem azulzinha a água aí, ó Azul, ó Parecendo um Um lápis de pintura Parecendo um lápis de pintura Eu estou mostrando cada coisa Para vocês um pouquinho aqui De conteúdo Da fazenda dele Porque ele está andando comigo E mostrando E eu estou agradecendo muito a ele Porque ele está fazendo isso, né É um conteúdo novo para vocês E eu deixo sempre meus agradecimentos Para ele aí É uma pessoa muito humilde O cara aqui Ele sempre fala Dizem que dinheiro não é nada Na vida E é verdade mesmo Dinheiro não é tudo hoje não Hoje o que vale é uma amizade Vou mostrar mais para vocês ali na frente Bora, chama Galera, que é a tal da Mali Tem espinho aí? Olha, galera Olha os espinhos aqui Passando dentro, ó Tamanho dos espinhos como é, ó Olha Olha o gado do homem aí, ó Ó Galera, nós achamos Galera, nós achamos na altura aqui De 1140 metros Será que é metro? E aí? O que é que tu diz? Hã? É alto E aí? Agora é bonito Galera, não dá para ver nada aqui Dá para ver tantas cidades aqui, ó Mas como é que vem, ó Olha no roeiro, ó Vou mostrar para vocês aí, ó Olha Rapaz, eu digo a tu Cidade demais, viu E a gente dá para ver Recife É porque não dá para ver Porque olha como é que está Não dá para ver a cidade O quanto mais alto está aqui, ó Olha Tu é doida, mano